Extra George, tem quatro. Não pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá a sua língua, então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, e a medida, então vem, vamos viver a vida, então vem, senão não vou perder quem sou. Vou querer me mudar, para uma life or more. Quantas coisas do coração, não consegue compreender. O que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí, e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul, pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá a sua língua, então vem, senão não vou perder quem sou. Seu poder vem do sol, minha medida, então vem, vamos viver a vida, meu bem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar, para uma life or more. Seu poder vem do sol, minha vida, meu bem, senão eu vou perder quem sou. Seu poder vem do sol, minha vida, meu bem, senão eu vou perder quem sou.